Não vou passar nada, olha o Fuscasu, bonita, é cheio de guarda-rodoviário aí, mas aqui, por aqui, vai que tem acidente aí, aí fica passando, os carros entram, não é muito bom ficar cruzando aqui, tá vendo como tá escurecendo, ou é impressão minha? Aqui já aconteceu um acidente que você ficou sabendo, o pessoal entrar e não esperar, não querer nem saber, essa capela aí tem décadas, você deve, quando começou a ter esse bairro aí, quando começou a ter esse bairro, esse bairro aí não tem muito mais que 30, 40 anos não, aqui ó, passa ano, sai ano, eu acho que a polícia rodoviária deve morder dinheiro, alguém deve morder dinheiro, não pode ter nada aí ó, puta que pariu, viu, é só falar, é só falar, ah imbecil, é só falar, já vem que eu tô, é, é parou também, tá bem que eu tô atento, e polícia rodoviária não faz nada, poder público não faz nada, um dia se viu parar no meio da pista pra entrar em um restaurante e ficar com a traseira na pista, muitas mortes também é por, é por incompetência do poder público, o pessoal é folgado, e pior de tudo que morre é quem não tem culpa, por isso que tem muito motoboy que quebra o retrovisor, eles ficam na ira, se passar e dobrar o retrovisor eu sou a favor, quebrar não, mas tem vontade, tem hora que dá vontade de quebrar mesmo, não me deu pé não, só se for em briga mesmo, aí o cara já tá no desespero aí, mas eu, agora ir lá, chegar do lado e dobrar o retrovisor, fazer a pessoa descer pra arrumar, o cara não tava dando seta, eu não vi o cara dando seta, eu tava esperto aqui na, tinha um carro aqui que tava com a traseira meio assim, aí eu tava meio de olho nele, por isso que eu ando aqui assim ó, nesse pedacinho aqui ó, dá pra fazer alguma coisa, dá pra jogar no acostamento, igual eu fiz agora, frear eu ia frear, mas eu vi que não precisava frear seco, mas se precisasse frear seco, por isso que não é bom ficar passando aqui ó, mas se eu passo aqui, esse cara entra sem dar seta, já era. Eu sei o que não é bom ficar assim, não vai ficar assim, não vai ficar assim, não vai ser olha, quer ser, é, feliz porque sí, eu vou sempre determines paciência né,